Música 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 , , Música Música . Música Música ,, Música 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 . A gente tem que se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Ele ia o peso. Ele ia o peso. Ele ia o peso. E essas coisas estão falando com o juízo. O protesto. O protesto. Eu que o povo vêam. Habear gidir Goba xa se Afar kamida ayaan Halei maga iado da Labanawa lagu maqain Kou Halka loyaqa anu Warchada tarraqa Ia sigaarka maga alada muqdisho O xantida Dadwayna aah In uku rejio Uusahe xo Balanta si uka qaade Sidokale Ekis arwo O talaq kutala Uxu uballan qaade Haddi uku guleistu Madhahti nimada federalka In u uussharqiyayn donu In a i dagain O ius iskeleyhid Privat Aahan Saddeh Mela iroda african village African Village O bangari yada loyaqan Haddanan qaldanayn In kastoo sende Beepul anahay Maga alada muqdisho Shalai aan imaaday Uu uubballan qaade Yaduna Intubawa gubada duwayni Uxu uubballan qaade Ikanagg aehadu Uxu uki iyo Uxu uki Uki kaa aah iskeleyh Lavag gubada u kelejjikta Haddiga lix gubada Benlan Ku galay In uussharqiyayn aayu Esse é o meu dia de Corsica, Vila Somalia e Cofaristo. Mas é um dia de se... É um dia de car. Era um dia em Deus, é um dia de car. Não tem um dia de carriola. Um dia que o que ele já respondeu. Tem que serenca xe. Amém, por que você, você sabe que o homem que ele quer ver, que ele deixa muito errado. Ele tem um dia. Ele é um dia. E um dia de carroso. Ou seja, um dia de carriol. Boas, labaatan, labaatan boas Xanxan boas Uu ujjaray Mareka, madax uwayna Xanxed Mahamood Horta balanqaad kaas uu samayay Xel-nibaan nada Kaso jayda xaber gidir Haddi uku gulaysta kursiga Uaka gud bayna Uxan u gud bayna Balmxay Iskudda gaalain Madax uwayna ha Karankamaylan Cheikh Mokhtar Robo Ali Abou Mansoor Iyo Cheikh Sharif Cheikh Ahmed Madax uwayna yore Somalia Mhais kudda gaalain Afrta toulu Meyla yidaadu Isogho kaso luguay Yey Cheikh Sharif Cheikh Ahmed Mokhdishamr koo yey Maddi Mahaakim bala aas aasay Uaxafadha lidadji yiyi Seada tawfiq Oka ley Uaxa yiyo Kusha qayyina yi Ufodnariyasa Waddadu yistaage Chirey Mahaakimti murki laadrisay Cheikh Sharif Cheikh Ahmed uchukkan nukhday guddamia a mahaakimta. Fulinta. O reisil o se arraha okale. Shura dana o barlamanka a. O xa kan noqday shaghasan daira o weis o hawiya a. Bahasha habar gidiri ab gala a qaibsaday. Labannin o hirap a. O xa na layiri bidoga mahaakimta Somaliyeet. Sida markay taay. Shaghmukhtar robo Ali Abu Mansour u xa lagad digay gudumiyo kuhigaynka amniga e mahaakimta iya lagad digay markas. Gudumiyo kuhigaynka mahaakimta e amniga e mahaakimta. Gudumka wa shaghasarif hawiya. Gudumiyo kuhigaynka kubayat janna qow murussada'a. Gudumiyo kuhigaynka labaat abduqadir Ali Umar habar gidir salaybaan. Shura dha Hasan daira awais aair habar gidir hawwiya. Gudumiyo kuhigaynka ina haasimarka yijogtu dhaqawadda wichallooddi bay amawusirka wichbarashada fuqayat shanggolay o daaro da. Gudumiyo kuhigaynka dhaqigaynka amniga ahbis. Gudumiyo kuhigaynka labaat nye gudumiyo kubadman kuhigaynka labaat amniga mahaakimta aluddi bay mahaakimti markay ay nismay yisay markay huubka wuxa iskalaha hawwiya militari wuxa iskalaha mailan amr rihawwiya militari rihawwiya huubka hawwiya mahaakimta markay dhaqal kassamayna yisay tegniqa badan mahaeysan tegniqa huay furatay huayka furatay huqgaamiyo kuhad yadhi hawwiya iyaga hamarku hubayisna moosa suudi abd qaybdi botan isay umar finish adiga basheer ragi huqgaamiyo kuhad yada huubka hamarku hayistay hawwiya ahayyan mahaani tegniqa hawwiya ala hayil markay kuley ilan markay dhambe walaga furan donna huqga miyasha mahaakimta ayya huubka ghaan ta kuley ghaan qayyari wati u harari bay nabaw harari markay nabaw nabak mahaakimta huqga yuqga dalgalgalain efentery xerow nabak efentery baykuda galgalain efentery ghaan huqga mahaani bakolki basa gha O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?